Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, hoje eu trouxe uma opção de maquiagem mais básica e mais pro dia a dia aí, pra você que não curte muito se maquiar ou que às vezes não tem tempo ali na correria do dia a dia, mas que também não quer sair de cara lavada. Então eu trouxe essa opção aqui de maquiagem, que é uma maquiagem que você fica, né gente, com aquela carinha de bonita, assim, de saúde, de saudável, mas não perde muito tempo ali, não tem muitos passos essa maquiagem, o acabamento dela fica super bonito na pele. Então, é uma opção inclusive de maquiagem que eu tô gostando bastante de usar no meu dia a dia, aí nesses últimos dias. A única diferença é que eu coloco cílio postiço, porque assim, sou uma drag pra sempre, então eu preciso de cílios postiços. Mas, tá aqui uma opção sem cílios postiços pra vocês, só com muitas camadas de rímel, porque eu sei que não é todo mundo que consegue aplicar cílio postiço. Então, fica aí essa opção de maquiagem pra vocês, e se vocês querem conferir como é que foi o passo a passo dessa maquiagem, é só continuar assistindo ao vídeo. Vem comigo! Bom, bora lá começar uma maquiagem super rapidinha, vocês vão ver, não tem nada demais, é tipo papum mesmo. Então, eu vou começar preenchendo minha sobrancelha, e eu vou preencher ela com a minha pastinha de sobrancelha da Ruby Rose, a minha na cor médium. E aqui, gente, eu vou até pular essa parte, porque, né, não tem segredo, eu tenho que desenhar uma nova sobrancelha aqui na minha cara. E é isso, entendeu? Não tem muitas coisas. Então, eu vou acelerar essa parte aqui pra vocês. Ó, gente, então, já fiz aqui minha sobrancelha e dei uma contornada com a própria base mesmo, só pra... Porque, né, gente, eu não tenho sobrancelha. Se eu não faço isso, não adianta, fica horrível. Mas, assim, quem tem micro ou quem não precisa, porque já tem a sobrancelha super desenhada, pode pular esse passo, tá, gente? Daí não precisa ser feito. Eu vou aplicar um pouquinho de primer, só nessa região aqui, que é onde os meus poros são mais abertos. Porque, assim, apesar de ser uma maquiagem bem básica, essa maquiagem que eu faço, ela dura. Então, ó, apliquei aqui. Agora a gente vai direto pra base. Eu tô gostando muito do acabamento dessa base aqui, da Ruby Rose, da linha Fuse, que é a nova base deles. Inclusive, acho que semana que vem já vai ao ar uma resenha sobre essa base. Então, ó, eu pego essa quantidade aqui e eu vou espalhar isso daqui no rosto todo. Vou tentar trabalhar ela o máximo possível no rosto, pra deixar uma camada bem fininha de produto. Que eu quero que ainda enxergue a pele embaixo, sabe? A base, na verdade, o papel dela aqui vai ser pra uniformizar o tom da pele. Ó, gente, eu apliquei aqui a base. Eu não sei se pela câmera vocês vão conseguir ver, mas... Olhando aqui, eu ainda consigo ver a minha pele por debaixo da base, sabe? Ó, a olheira ainda tá um pouquinho aqui. Eu ainda consigo ver algumas marquinhas de espinha, ó. Então, é realmente só pra uniformizar mesmo o tom da pele, tá? Daí eu vou passar agora um pouquinho só de corretivo aqui, só pra tirar um pouquinho dessa... Dessa minha olheira, porque eu tô indo dormir tarde, gente. Isso está acabando com a minha pessoa, entendeu? Ó, gente, é isso aqui que eu pego de corretivo. É tipo um negocinho de nada mesmo. Eu uso essa base aqui da Tracta como corretivo. Não sei, gente. Desde que eu comecei a usar ela como corretivo, eu me apaixonei. Porque ela já é uma base de alta cobertura, sabe? Eu acho que pra mim ela fica muito clara, ó. Tá vendo? Então, eu gosto de usar ela como corretivo. Porque daí ela já corrige. E já dá uma iluminada aqui nessa região. É bem pouquinho produto. E só aqui, ó. Só na olheira mesmo. Pronto. Apliquei aqui. E agora a gente vai selar isso daqui com o pó. Pra essa maquiagem, como é uma proposta de maquiagem mais leve, mais tranquila, eu vou aplicar o pó com o pincel mesmo. Porque eu não quero fazer uma camada muito grossa de pó, sabe? Essa base, ela tem uma durabilidade muito boa. Então, mesmo quando o pó já começa a sair da pele, ela não fica com um aspecto feio na pele, sabe? Ela começa a surgir a oleosidade, mas parece que fica uma coisa mais de viço, assim, na pele. Do que propriamente dita oleosidade. Tipo, é a oleosidade, só que aparentemente na pele ela fica parecendo um viço, sabe? Então, ó. É só um pouquinho mesmo de pó. É isso. Agora a gente vai fazer um contorno bem de levinho, só pra devolver mesmo o contorno do nosso rosto, já que a gente, né, passou a base aqui e ficou com a cara toda branca. Então, eu vou usar minha paletinha da Rupi Rupi. Pego um pouquinho desses três tons aqui. E faço o contorno, ó. Com uma pegada só do pincel, eu já uso pra fazer o contorno em tudo aqui, tá vendo? Eu vou dando uma carimbada e depois eu venho esfumando, ó. E é nada muito forte, gente, porque eu quero realmente só devolver aqui o contorno natural pro meu rosto. Então, eu não quero que fique muito pesado. Contorno feito, agora a gente vai pro blush. E o blush, gente, assim, capricho. Eu tô a louca do blush ultimamente, então eu tô dando meio que uma chinelada mesmo no rosto. Até porque, gente, blush é a primeira coisa que sai, então... Tô gostando bastante de aplicar. E aí eu gosto... Tô gostando, né, na verdade, de fazer aqui... Colocar um pouquinho aqui em cima do nariz também, tá vendo, ó. Pra dar essa impressão de carinha mais coradinha, assim. Como se eu tivesse pegado um sol. Na sombra, eu pego o próprio duozinho de blush. Eu pego um pouquinho do blushzinho mais escuro. Tiro o excesso do pincel. E aí eu venho só dando uma manchada aqui no olho, ó. Tá vendo? Eu faço aqui o côncavo. Meio que já passo geralzão em tudo aqui, ó. Só pra devolver uma profundidade aqui pro olho. E com o que restou no pincel, eu já puxo aqui pros cílios inferiores também. Eu faço a mesma coisa do outro lado. Ó, gente, é isso aqui. Daí vamos agora pro iluminador. Eu vou usar da minha paletinha da Ruby Rose. Daí, quando, né, pro dia a dia, eu não passo o cremoso por baixo. Eu tô passando só ele. Daí o que que eu faço? Eu dou uma babadinha no pincel, assim com a língua mesmo. Pego aqui um pouquinho, dou uma misturada em tudo. Que na verdade já tá misturado, né, porque tá tudo quebrado. E aí eu venho aqui e passo. Ó, daí tá vendo que ele fica ali. Dá pra ver que tem iluminador, mas ele fica uma coisa mais de viço. Assim, na pele. Aí eu venho, ó, com um pouquinho do pincel, com o que sobrou mesmo. E dou uma iluminada aqui, tá vendo? Puxo aqui pra cima porque eu acho que... Não sei, dá um... Uma coisa aqui no olhar, sabe? Ó, tá? Agora rímel. Eu gosto muito de usar esses daqui, ó. Eu tenho esse, na verdade, esses dois são iguais. Os dois são da Tango. Esse daqui já foi minha paixão por muito tempo. Eu comprei dele porque não tinha mais desse na perfumaria, mas a minha paixão atual é esse aqui que também é da Tango, ó. É dessa embalagem aqui. Ele é surreal, gente. Ele é maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Então, na minha make, assim, básica, acreditem ou não, porque aí já é questão de vício mesmo. Eu coloco o cílio postiço. Não faço delineado nada. Eu só venho aqui e coloco o cílio postiço. Mas, como é uma proposta de maquiagem mais fácil pra vocês e eu sei que não é todo mundo que tem prática pra aplicar o cílio postiço. Então, por isso que hoje eu vou fazer só com a máscara de cílios mesmo, tá? Mas, a minha make do dia a dia, exatamente essa mesma make, eu coloco o cílio postiço porque eu acho que dá um efeito muito bonito. E eu, Nathalie, particularmente gosto, tá? Mas você não precisa aplicar se você não quiser. Por isso que hoje eu vou fazer só com o rímel, tá? Então, eu vou aplicar aqui agora muitas camadas de rímel e eu já volto aqui pra falar com vocês. Bom, apliquei muitas e muitas camadas de rímel. Eu, particularmente, ainda assim prefiro o efeito com os cílios postiços. Mas, como eu falei pra vocês, trouxe sua opção porque não é todo mundo que consegue colar cílio postiço. Mas, se você conseguir colar, você pode colocar que fica super bonito. Tipo, só a pele bem trabalhada e um cilhão assim, um batonzinho já fica show de bola. Então, pra finalizar, o que eu tô gostando muito de fazer? Eu pego um batom, pode ser vermelho ou rosa, enfim. Hoje eu vou usar o vermelho. Daí eu passo um pouquinho só nessa parte aqui interna da boca. E aí eu começo a fazer isso aqui, ó. Pra ir espalhando esse batom aqui na boca como se fosse um lip tint, sabe? Daí eu venho com o dedo e vou ajudando a espalhar isso daqui. Ó, pra ficar só um efeito de boca manchada mesmo. Aí, pra finalizar, eu aplico um gloss por cima. Tô gostando muito de usar gloss. Esse daqui é da boca rosa, mas pode ser qualquer gloss, tá, gente? Só pra dar esse efeito molhadinho na boca, sabe? Eu tô gostando muito. Mas daí você pode também só aplicar o batom ou o lip tint, enfim, fica a critério de vocês. Mas então, essa é a minha proposta de pele mais natural, uma maquiagem mais natural e mais fácil de você fazer no dia a dia. Então, pra ir pra escola, pra ir, sei lá, pra faculdade. Ou até mesmo se você não gosta de se maquiar muito, essa é uma opção de maquiagem, né? Pra você não sair com a cara lavada. Se você quiser só dar uma ajeitadinha ali no rosto, só pra sair bonitinha. Então, fica aí essa opção de make pra vocês, ó. Fica uma opção de maquiagem bem naturalzinha, uma pele bem leve. Você pode finalizar com uma bruma também, pra dar um efeito mais leve ainda. Eu apliquei e acabei nem mostrando pra vocês, mas enfim. Enfim, então, essa é a minha opção de maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa opção. Me conta aqui nos comentários que tipo de maquiagem você gosta de fazer assim no seu dia a dia. Se você é dessa vibe mais de boa, mais relax. Ou se você bota o rebocão mesmo, o dia que você quiser, o dia que te dá vontade. Eu sou desse time do rebocão. Mas eu quero saber qual time que você é. Então, deixa aqui nos comentários, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram dessa maquiagem, não se esqueçam de deixar o like aqui pra mim, que é muito importante. Pra eu saber se vocês estão gostando ou não dos conteúdos do canal. Se inscrevam aqui no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. Sejam muito bem-vindos ou bem-vindas. A nossa família linda e maravilhosa, que só está crescendo cada dia mais. Estamos agora rumo aos 2 mil inscritos. Então, vai se inscrevendo pra fazer parte da nossa família. E me siga nas redes sociais. Eu vou deixar o meu Instagram e meu Twitter passando na tela aqui pra vocês. Me segue lá, porque quando eu não tô aqui, eu tô lá papeando, stalkeando e conversando com todos vocês. Lembrando que amanhã tem vídeo novo aqui no canal. De novo, gente. Vai ser um vídeo de colaboração com a Ana Paula do nosso projeto Hashtag Entre Amigas. Então, a gente se vê por aqui amanhã com mais vídeo novo no canal. Tchau!